Conseguimos! Nós ficamos 3 horas tentando... Nossa, são muito chatas! Mentira! Vai, tira o fundo! Conseguimos! Agora a gente tem que pegar as malquias e sair correndo. Olha! Caramba! A gente vai poder fugir! Não, a gente vai fugir, filho! É a maior estratégia do mundo! Vocês mangem! Nós mangem demais das fundas, né, Amanda? Mangem demais! É! Luciana! Espera, não toca! Temos que pegar as malquias aqui. A gente ia abrir a caixa que estava lá atrás. Vem aqui comigo! Lá, 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 lá! Mas não é aquela! Conheça seu avô! Uma simpatia! Psh! Psh! Espera aqui! Eu vou na frente! Ah, vou chegar na frente! Vou chegar na frente! Não toque! Deixa eu pegar as malquias! Não, porque é certo! E pronto, vai! Agora vai salvar! Quer tocar? Não, tá bom! Deixa eu fazer mais rápido! Deixa eu fazer aqui! Vai ser um bicho! Deixa eu ver que ela atravessa a paredes! De novo! Não! Toda vez! Vocês adoram! Adoram! Eu atravesso a paredes! Eu amo! Minha perna também gosta de atravessar paredes! Não! Olha lá! Falei que parece a Melissa? Não parece! Não parece! Eu acho que é graça! Não! 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 Olha lá! Fazer o puzzle! Outro puzzle? Não! Não! É rapidinho! Ah não! Nem precisa! Mas eu vou fazer! Deixa eu estudar aqui! Vê! Você tem que rodar o negócio! É uma brisa! Olha aqui! Vai! Deixa eu cortar! Deixa eu cortar! Deixa eu cortar aqui! Deixa eu cortar aqui! Deixa eu cortar aqui então! Ah não! Tá pesado! Aí ó! Dica para a dantilha! O que? Um monte de velho de cabidão! O que que parece? Você tem a bolinha vermelha ali! Vai! Pode sair já! Vai! Que cores! Deixa eu cortar! Deixa eu cortar! Deixa eu cortar! Deixa eu cortar! Deixa eu pegar você! Ah! Quando eu não dá certo vai! ULUUUAAH Não dá não! ULUUH! Pode sair! Não dá a hora! Tem que pegar o terceiro disco! Que cinza! Agora tigrinho! Mas eu não vou pegar o terceiro disco! Se desigual! Ame! O nome disse a falha aqui. Os céus são números. Aqui tá o número 1. Esse aqui é o do quadrado. Aqui do triângulo é o número 4. Então a gente só bota mais um número. Uh, tem que escolher a senha agora. O triângulo é o número 4. Dei, mais um. Dei, mais um. Aí você bate no jopo da gelada azul, tá arrumando na escana. Você é macaninha, tia. Então, já viu. Pronto, abriu. Não abriu na porta, tem que pegar... Tem que abrir aquela caixa que tá lá atrás do Júlio. Pra pegar o tempo. Não sei, nunca peguei quem lá. Acho que eu tenho que correr outra vez, tá? Não. Não sei mais o que fazer esse negócio. Espera, vou ver o Júlio Estão. Ah, cabeça do Júlio. Vai, vem pra cá então. Corre, vai, vai, corre, corre, corre. Eu tenho pra ler. Corre, não para de correr. Espera a gente ir pra trás. Tico, corre rápido, hein. Nossa, viu? E quando eles estavam desesperados lá, né? Correndo tudo feliz, assim. Nossa, a gente rachou. É. Não, tipo... Um bicho gigante correndo atrás da gente. Eles lá. A menina, mas ainda então. Vai com a Patricinha correndo. Agora você vai quebrar o vidro aqui, lá naquele monstro gigante, sabe? Aham. Se você ficar aqui em cima, abre a porta assim. Fica aqui. Olha, olha o grande. Parece que sentia a porta. Ah, abre. Era melhor se descer, sabe? Porque a câmera tá com você. O que é isso? 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 Olha, ela tem que ver a identificação. É, irmão, dá tudo. Sai, pux, sai, pux. Não, Henrique. Ah, lembra, agora lembra. Tem correntinha de novo. É eleger, ficou de abaixo do jeito. Vai, partiu, vem aqui pra quebrar o negócio. Ah, Henrique, deixa eu ver. Nossa. É, mentira da lanterna. Ai, a gente ficou lanterna. Vem pra cá pra quebrar o negócio. Vai, tem que ver o negócio. Ah, mas ele não. Isso aqui, ó. Quebra, 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 quebra. É ele. Pega, 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 pega. Corre, 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 corre. Não, mas não, mas... Parece símbolos, né? Sim. Vou, corre, corre. Boa, 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 ousa. Boa, Ju. E essa lanterna que a gente... Ah, nem vê. Que isso? Umber Fresh, vai. Não, não. Isso, vou carregar. Tá, tem um carregador ali atrás. Diz, eu tô vertinho. Não, mas acho que ela não vem pra cá. Isso, que... Isso, não. Isso aí vai pra cá onde? Não tem energia. Tem um perto do último boss. Um fósseis do outro lado. Vem, vambora. Eu tô comandando... Valeu! Eu tô morrendo. Tem um monte de médico? Pode ser. Ah, eu usei dois. O que é fazer load de novo? O que é de médico ator? Vamos fazer load... Não sei o que o beat já tem. Juliana correia. Levanta a perna. É, cinco minutos. Ah, então dá tempo de fazer load. Vai, vamos lá fazer... Vem pra cá. Vamos lá rodar. A gente já sabe os números, né? Já? Quatro, oito, um. Deixa eu ver. Vamos ver se mudou. Mudou. Mas a gente não precisa rodar, ó. Três. Quatro, oito, um. E eu com o outro número. Vai, gente. Vou botar as fotos. Se eu for mostrar uma foto dela, eu vou botar as fotos. Nossa, mas eu quero. É, a gente só perguntando, senhor, da hora. Ah, mas você não tem o que? É bem corriguinha. Aí fala que parecia uma macia. Qual é a macia? Aqui, ó. Nossa, muito fácil, né? Você não tava jogando, né? Não sabia. Agora ficou reto frio. Pera, a gente tá... Ai, gente, a gente não pegou a lanterna, né? Isso, é? Mas pra que serve uma lanterna? Sei lá. Ah, a gente vai descobrir o que a gente foi coisar ela. Ah, a gente vai ter que pegar uma coisa inútil. Não, a gente precisa pegar esse nó ok agora. É só lá pegar, porque a gente já não precisa mais ser nó ok. Não, é bonito, gente. Tem que fazer o que lá tem isso que não? Corre, vai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, não, não, não. Ai, abre a porta você, rá. Esse vídeo não vai ter quase bosta, né? E a gente vai parar antes do bosta, só o T-Ride. Sem dúvida. Aquele lá é o último inteiro, a gente tinha que ir para o último lá do bosta. Só andava para um borredor enorme, sem arma nenhuma, para poder ser o último bosta. Gui, Gui, sabe a prima da... Daqui, eu vou para você, a câmera tem você. Nossa, isso é importante. Viu? Porque você não aparece nos cantinhos, não sei. A neguinha, a beijinha. Tá bom. Você sabe o que ela vai? Ela falou que ela se amava, não deu pra beijar ela, não sabe a minha mão? Não. Eu não queria saber se ele se viu o banho era você. Não, não. Corre, corre. Abre, abre. Fecha, fecha. Fica. Fica. Fica, fadinha. Pega, pega, pega. A mãe é mais fria que ela é... Corre. Vai, põe, 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 põe. A mãe deve pisar uns frisinhos. Não, vai, põe, põe. Aquela, vai, põe. A mãe deve pisar uns frisinhos. Isso é problemática. Não, não é uma grana. Não, não é uma grana. Você não vai aparecer na porta de novo. Agora, eu fui. Isso não é nada que eu tinha esse jogo. Ai, tá passando pela cara dele. Trigas, 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 trigas. Nossa, que legal. Cadê o meu nome? Cadê o meu nome? Também está indo se frondando. Nossa, que legal. Por que as minilhas de São Paulo são bonitas? A Júlia é bonita. Ela falou que eu não tenho. Ela confirmou. Ué, corre. Vamos morrer de novo, vamos lá. Abre a porta. Abre todo um malandro. Quanto minuto? Tudo bem, na hora que for o último dose a gente usava muito a mesma coisa. Uma magia linda. Uma magia linda. Que brisa, né? Tem alguma coisa aqui. Oh, você vai ser útil agora. Espera, mais pra frente. Eu vou ser útil! Espera, olha aqui. Acho que aqui é um lugar. Você vai ser útil. Eu vou ser útil! O que foi realizado? Cadê o bagulho, mano? Tem o bagulho aqui pra gente pegar. Onde é? É um negócio... É um... É um... Tem que ficar... A gente não pode voltar mais, né? Você sabe? É verdade. A porta não vai abrir mais. Acho que tá aqui, ó. O outro lado, mas acho que tá aqui. O que é o meu? O que é isso? O que é isso? Não, não precisamos de você. Tchau, pô! Estranho direto da vida. Vai, quebra essa cabeça. Nossa, quebra a estrada de uma vez! E a minha cabeça. E a minha cabeça. Como você sobreviveu? Sei lá. Como você sobreviveu ao meu raio de choque? Não, vamos sair com todas as nossas armas! Abre o dedo lá. É, aqui tá com as minhas armas. Olha o seu bastão só aí no último. É mesmo? O que mais eu tinha? Sei lá, que é só isso. A gente vai arrumar as armas lá na hora do último bota, hein? Não, não aguja isso. Oh, dá, ó. Pera, cadê minha lanterna? Uma foda aqui, não sei. Pra iluminar as coisas. Já tem uma lanterna pra iluminar as coisas. Você tem que bater na sua cara. O que é isso? Sabe o que ela faz? Acho que ela é pé. Acho que ela... Segue os inimigos. Ou ela segue ou ela tira uma cumba, sabe? Aquela lá que tinha nas portas. Que vocês entendem que a Luís tirava? Eu acho que ela tira uma cumba. Vai ser o último da última bota e você não vai precisar tirar uma cumba da porta. Vai ser mais rápido. É isso? Vamos tentar não morrer. Olha ele ali. Não dá pra ver. A gente vai soltar e vamos terminar o vídeo por aqui. Não interessa, eu vou ficar com 3 minutos. Espera, deixa umas armas não. Toca, né? Fru. É muito ok, né? Fru. Eu vi aquele vídeo da Flayer Barbie de ano novo. Feliz 2000. Você tá com isso, vai ficar com uma coisa, vai ficar com isso, e você fica com... Com essas três armas aí. Você quer ficar com essa? O que? O que? Isso aqui. Essa aí. Essa aí. Você vai acabar eu te dou. Vai, pode tocar nas frutas. Espera aí. Dá um tchauzinho, gente. Dá um tchauzinho, esse tempo. Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! Tchau. Tchau. Tchau, gente. E ela me chama a atenção. Quanto tempo tem de vídeo? Tchau. Doze minutos. Tchau. 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 Obrigado.